A CIDADE NO BRASIL 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 Você sabe o amor que traz em mim O quanto que eu gosto de você Pra dançar na dor que vai causar Na hora que eu lembro de ti Eu sou meu povo Se eu fosse você, voltava atrás Pensaria um pouco mais se é tão normal Eu é bem-vindo escala, quem me quer E o que me aconteceu foi tão fatal Com o pedido meu, sem querer Talvez como uma traição Porque sei que eu amo você E a sua mente tem o meu coração Quando existe amor e dois cigarro O erro é mais fácil de consertar Pode ser doore aí, quando é mulher Eu não fico pra sempre perto do ar De você deixar me anteceder Que ainda posso te fazer feliz É que eu tenho orgulho, nem dizer Te amar foi tudo que eu sempre fiz Fazer uma roupa de serra no Brasil Fazer uma roupa de serra no Brasil Ferro da boneca Desce, 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 para viva Deixa o seu bichete no serenor Já tem um jeito de me esquecer Essa verdadeira memória Essa verdadeira memória Tu passinha me vai lembrar Da nossa história Ferro da boneca Ferro da boneca Eu vou fazer de tudo pra te ter novamente Eu vou fazer de tudo pra te ter novamente Vou me mostrar que eu mudei Vou me mostrar que eu mudei Volte pra mim Vem de outra vez Tiro de ti Pagos que nos deixe azente Vou te esperar Vou cansarei Eu sinto inveja Hoje eu sei Nem todo sim Nem todo Eu vou fazer de tudo Só tem um jeito de me esquecer Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tem um jeito de me esquecer Essa verdadeira memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tem um jeito de me esquecer Essa verdadeira memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história A perilhete de me esquecer Essa verdadeira memória Mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Chamei o garçom Baquei a tua conta Saí dentro do outro E me procurá-la Chegando em casa Me desesperei A ver se a braneza E eu chamava E cheguei dentro Criança da janela Oh, você Erro da moneda A perilhete de me esquecer A perilhete de me esquecer A perilhete de me esquecer Descobrindo Descobrindo Acabar O nosso casamento Generação A perilhete de me esquecer Já me perguntou O que fui procurar Ela Chegando em casa Me desesperei A ver se a braneza E eu chamava E cheguei dentro Criança da janela Eu fui provar Eu fui provado Agora a carne Tudo se perdeu Fui ocupado Ninguém é casado Ninguém é louco E eu Nunca peixe Eu me pedirei Eu fui provado Com o que fui procurar Eu me enriquei Eu daria tudo Pra ter novamente A minha amor Chamei o cachorro, a vida abatou, saí bem louco e fui pra curar ela Chegou de casa, me desprei, abençou na vez a aliança dela Chorei bem louco e a aliança dela Chamei o cachorro, a vida abatou, saí bem louco e fui pra curar ela Chegou de casa, me desprei, abençou na vez a aliança dela Chegou de casa, me desprei, abençou na vez a aliança dela Eita São Vicente, diferente Gente, a noite está apenas começando Que prazer, que felicidade estar aqui com vocês Que multidão bacana, gente Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês E sejam todos bem-vindos a esse evento Daqui a pouquinho tem Dodô pra céu E pra fechar com chave de ouro O meu grande amigo, o vaqueiro Vaqueiro real retado, Júnior Viana Essa é uma noite super bacana Já já, a gente toma destino Saindo daqui, a gente toma destino pra Barra de Santa Rosa A gente começou a nossa noitada lá no Barro Cuscuz, Campina Grande E graças a Deus que aqui chegamos Estamos aqui pra fazer o nosso trabalho pra vocês Com todo prazer E logo depois a gente toma destino pra Barra de Santa Rosa Amanhã, amanhã não, a noite A noite a gente vai estar Fechando o mês de junho com chave de ouro Em Jardim de Piranhas Se Deus permitir E a vida continua, né, Guguinha? Vamos dançar, gente? A partir de agora A gente vai roçar mijador com mijador de verdade No clima de muito chave Ferro na monaca Eu sou uma raiva A sua briga não vou receber Eu vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer E no ano assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa Ter um sorriso pra me receber Você me deixa tão contrariado Mesmo assim me raro Até o que acontece que eu estou cansado De ter na linda de ter conclusão Esse o que vai matar mais forte O amor que existe em meu coração Se tô na rua pra você ir pra casa Mas eu pego pra gracia e armeão Esse o melhor me deixe aqui E aí? Onde esse o melhor? Deixe o modo de tratar A que te ama e te liga bem Pense pra você não se arrepender Onde o que vai acontecer Você pode me perder Pense pra você não se arrepender Onde o que vai acontecer Não se arrepender Não se arrepender Você pode me perder Eu sei você, me sinto solitário O peixe não vai para, pagando na solidão Eu sei você, sua chuva que cai Saber onde vai, cidade no chão Eu sei você, sinto tudo vazio Seu peito é do rio e a noite chegou Sem você nada tem sentido Falta colorido, mas não duvidou E se você, sua adulto menino Mandado pra aqui, não brincando de amor E se você, sua adulto menino Mandado pra aqui, não brincando de amor Eu sei você, me sinto solitário O peixe não vai para, pagando na solidão E se você, sua chuva que cai Saber onde vai, cidade no chão Eu sei você, sinto tudo vazio Sou leito do rio e a noite chegou Sem você nada tem sentido Falta colorido, mas não duvidou E se você, sua adulto menino Mandado pra aqui, não brincando de amor E se você, sua adulto menino Mandado pra aqui, não brincando de amor Você, sua adulto menino Você, sua adulto menino Mandado pra aqui, não brincando de amor Mandado pra aqui, não brincando de amor A vida me sorria com você aqui E com você eu sou feliz e não nego Só o que cagar é a vibrança de ti Mandado pra aqui, o nosso tempo voa E não é à toa, eu falo a sorrir Mandado pra aqui, não brincando de amor Mandado pra aqui, não brincando de amor E se tu beijão comigo, a flor se abrir Mandado pra aqui, não brincando de amor Mandado pra aqui, não brincando de amor Se estraga no escuro Tu, 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 tu A depender seguro da carença ser Tu, 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 tu A depender se estraga no escuro Tu, 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 tu A depender seguro da carença ser Tu, 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 tu Ei, seu menino Deus, Deus, Deus Eu me sinto Eita pra você que tá apaixonado Tá tomando dor Tô ouvindo a torreio com chifote Bota pra descer aqui, não vai Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me achar Será que já me esqueceu Eu não sei E eu preciso Já saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou, senhor, minha sonha Mas agora, por favor Mas agora, eu preciso Ouvi vocês cantarem comigo Deixa eu me sentir Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim A razão A razão O meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Dá uma razão Dessa vida solidar Que tome choque, mercadoria! Chora, seu corria! É dois para lá e dois para a cadeira Que a gente vai conhecer o dia! Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Por um sonho tão bonito Que eu sou eu Por seu corpo Por seu corpo Sem cessar Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidar Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidar Tudo choque! Ei! Bola! 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 A nome do prefeito tá me rando em mim! Tô correndo! Bola! 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 Quanto tem noanti de você Quero ao menos Lhe falar A distância não vai impedir Meu amor, dinheiro trago Carta já não adianta mais Pega! Quero ouvir a sua morte Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Eu não tenho ainda que esperar Eu te amo Se eu até chorei Pois não por isso voltar Para mim não adianta mais Essas coisas sem você Eu então me desespero Amor, meu querido, sem demora de falar Eu te amo 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 Hoje no quarto vai estar Mas tem a chance, adeus Eu não sei viver sem você E se a idade quiser Eu não vou me decepcionar O ar onde arrasta o teu pé E se a idade quiser Eu não vou me decepcionar Meu futuro vai deixar você E se a idade quiser Eu não vou me decepcionar O ar onde arrasta o teu pé E se a idade quiser Eu não vou me decepcionar Eu ligo uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu ligo uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Eu não sei viver sem você E se a idade quiser Eu não vou me decepcionar Meu futuro vai deixar você E se a idade quiser Eu não vou me decepcionar Largo tudo e volto pra você E se a idade quiser Eu não vou me decepcionar E se a idade quiser Eu não vou me decepcionar Eu lido uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Leu-e-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Bom, gente, deixa eu aproveitar e dar um abraço para todo o pessoal da imprensa em geral que está aqui fazendo a cobertura desse São Pedro arretado aqui em São Vicente, tá bom? Abraçar o pessoal que veio das comunidades vizinhas, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, quero lembrar que a noite está apenas começando. Daqui a pouquinho tem Dodô pra céu e logo depois tem um vaqueiro, meu parceiro, Júlio Viana. Vai ser uma noite pra ninguém botar defeito, velho. Ei, Priscila! E aí, Briola! Vai cantar um pouquinho pra galera? Se bora dançar, que a noite está só começando, chama a minha banda! Bora jogar pra cima e dançar, senhor! Você perde o meu amor, passa no quinto. Mas eu não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu, a menina hoje já cresceu, não consigo gostar, só dá uma voz assim, ó, seu olhar. E fico de paixão, de adolescente, se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto e fico de paixão. Então você diz, e aí? E esse amor é impossível. E esse amor, esse amor, esse amor, é impossível. Você perde o meu amor, passa o que faz eu ser, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Pode ser só uma visão, inclusão do coração, mas não sei o que fazer, não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu, a menina hoje já cresceu, não consigo gostar de outro alguém, seu olhar. E esse amor é impossível. 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 Um dia você vai ligar Um dia você vai me prender Um dia você vai saber Vai entender É nada Um dia eu vou te exercer Um dia alguém vai receber O amor que você descensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Agora a gente uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Deixa eu entender Quero ver você entenda, Márcia Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia eu te ver Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Pra mim Pedindo pra voltar Ferro na boneca Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que eu não achou que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te exercer Hoje alguém vai receber Hoje alguém vai receber O amor que você descensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida Agora a gente uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Deixa eu entender Mas a vida é pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Só que você não deu valor Um dia você vai ligar Um dia você vai ligar Jorando vai me procurar Pra mim Pedindo pra voltar Ferro na boneca Ferro na boneca Pra cima Para a decisão, Vicente Chega pra cima Pra gente recordar Quem sabe só? Passa pra gente assim No meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já enfadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor E sem você não posso respirar É que te amo, tanto a minha vida é chamar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem fraude Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas eu sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me falta coragem Traz de voar Eu conto mal pra você Não vim na cordeira Barro na boneca E no meu coração só dá você No meu pensamento e no meu viver Já enfadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira, não consigo te esquecer, meu amor E sem você não posso respirar É que te amo, tanto a minha vida é chamar É que te amo, tanto a minha vida é chamar Eu sei que não vou conseguir Eu não posso mais viver Eu não posso respirar Preciso te falar Mas eu sigo como dizer Amo você, quero te ver Mas me falta coragem Pra te falar O quanto que eu amo, tanto a minha vida é chamar Que eu amo, tanto a minha vida é chamar Eu não posso respirar Eu não posso respirar Eu não posso respirar Eu não posso respirar E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que sinto Senta a voz do Senhor Com meu coração Grita teu nome Hoje em quem que eu vá Sonho com você Choro por você Que eu nasci pra viver com você A versão do Saks Ferro na boneca A versão do Vicente Pra cima O amor que eu sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que sinto por você Com meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Hoje em quem que eu vá Sonho com você Porque eu nasci pra viver com você E o meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Hoje em quem que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Pra se apaixonar Ferro na boneca Em nome de São José Provações Cheio de paixão Cheio de paixão E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cachar de pau Derrubar o banho do chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cachar de pau Derrubar o banho do chão Vai roubar muita cachar E o paredão ligar Cinco horas amanhã Nós vai botando pegar Nós só queriam tudo bem Já tudo entregar Solta eu e meu parceiro Pra ficar bonito assim Eu e cachar de pau Nós não perdeu a maquejada Nós não perdeu a maquejada Eu e cachar de pau Nós não perdeu a maquejada Nós não perdeu a maquejada Vem, singa, nós, senhor Beija, minha paraíba E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cachar de pau Derrubar o banho do chão Final de semana tem Eu e cachar de pau Derrubar o banho do chão Vai roubar muita cachar E o paredão ligar E o paredão ligar Cinco horas amanhã Nós vai botando pegar Nós só queriam tudo bem Já tudo entregar Solta eu e meu parceiro São Vicente, assim ó Eu e cachar de pau Nós não perdeu a maquejada Nós não perdeu a maquejada Eu e cachar de pau Eu e Casca de Bar, nós não perdem a maquejada Eu e Casca de Bar, nós não perdem a maquejada Já foi a rua na boneca, a Univisão Vicente Pelo apoio que nós chegamos Bom demais, gente Eita, coisa boa, minha Paraíba Eu e Priscila E aí, Briola Administração super bacana do grande parceiro, prefeito Erivan de Bil Vice-prefeito Corria Bom demais Briola, para essa galera massa que está aqui Para vocês que querem adquirir, levar uma lembrancinha do ferro na boneca Ali na tenda, ali no meio Junto com o nosso técnico de som Tem os bonés da banda Tem aquelas canecas Personalizadas Para você tomar sua cervejinha Então vai ali, procura o baiano Leva seu boné, leva sua canequinha, tá bom? Em nome de sorte e promoções Eita, sorte e promoções Grande parceiro Pablo Gugel Ô gente, já já a gente toma destino Para a Barra de Santa Rosa, não é isso? Vocês irão ficar aqui com o Dodô Pressel E para pegar o sol com a mão, o vaqueiro Júlio Viana Ô São Pedro Arretado Logo mais à noite Logo mais à noite Jardim de Piranhas Ô, ô Emanuel Tira mais um pouquinho o reverbo Botou demais, nego Ê, ê, ê Show de bola Gente Quem já curtiu A nossa mais nova música Bolão de 60 Bolão de 60 Tá com quase 800 mil visualizações E é claro A gente que agradece a Deus E a vocês que estão curtindo o trabalho O mais novo trabalho do Ferro na Boneca Essa música Bolão de 60 Tá inclusa No nosso mais novo CD Que a gente gravou agora Especialmente pra vocês, tá bom? O Bolão mais funerante que eu já vi Bolão de 60 conto E eu vou cantar pra vocês agora O mais novo sucesso Do Porrozão Ferro na Boneca Ah, que todo mundo corre Por onde se assenta é todo O prêmio é o cadeiro Já ganha que a tinta é todo O Cadu é todo ruim E eu sou o que é este ano E quem gosta de entender O que o Matu tá falando O Cadu é todo ruim E eu sou o que é este ano E quem gosta de entender O que é o Matu tá falando É Pagano Rossa É é paqueta da raiz É se ver o Carratola É todo mundo inteiro Pagano Rossa É forró no caminhão O povo dança Até pegar o sapa Pagano Rossa É paqueta da raiz É se ver o Carratola É todo mundo inteiro Pagano Rossa É forró no caminhão O povo dança até ganharam só uma mão Ah, que todo mundo corre, todo mundo se acertando O primeiro é o cabelo, só tem a cantina Cadu é o cabelo, e o chão me caixando E força no cabelo, e o bloco não tá falando Cadu é o cabelo, e o chão me caixando E força no cabelo, e o bloco não tá falando Paga na roça, é paqueja da raiz Cadu é o cabelo, e o chão me caixando Paga na roça, é porrada em raminho O povo dança até ganharam Paga na roça, é paqueja da raiz Cadu é o cabelo, e o chão me caixando Paga na roça, é porrada em raminho O povo dança até ganharam só uma mão Paga na roça, é paraíba Dança, dança, dança e pega Decora bem o título dessa música Bolão de 60, tá bom? Gente, eu vou cantar mais uma pra vocês Também nossa Essa tem como título Ciúmes Não! Minha paixão é batijada Você já sabe muito bem Sem ela minha vida é nada Mas gosto de você também Meu coração Tá dividindo meu amê-me-me-sente Compática é derrubada O que é que é você também É você também Meu coração Tá dividindo meu amê-me-sente Compática é derrubada O que é que é você também Ciúmes Não! Ciúmes Não! Tenha ciúmes Não! Paqueira! Você manda no meu coração Ciúmes Não! Tenha ciúmes Não! Na baque carne de você na humana Tenha! Ciúmes Não! Graça, dança e gedaança Paqueira! Sabe onde eu venho, sem ela minha vida é nada Mas gosto de você também, meu coração Tá dividido, meu amigo é seu Uma parte que é derrubada, a outra que é você Tá dividido, meu coração Tá dividido, meu amigo é seu Uma parte que é derrubada, a outra que é você Se eu me não, nem eu se eu me não Vaqueira você manda no meu coração Se eu me não, nem eu se eu me não Tá vaquejado e de você não abro mão Venha, se eu me não, nem eu se eu me não O que é da vida manda no meu coração Se eu me não, nem eu se eu me não Tá vaquejado e de você não abro mão Ê, puta boneca, ao vivo Essa é do meu parceiro, aí Saia rodada, a gente toca A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Te juro que nunca pensei Tenho sentimento a mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo de você Não posso negar que viaja que o povo Eu vejo a meu bicho, teu cheiro, meu gosto Mas quando acaba tudo e o mais se vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro, não queria te machucar Eu sei que vai doer, mas sem coração Mas nada certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com a rana, mas vou te ver No vídeo que se só acontece com a gente Você é feito um nome, eu sou da minha mente Sou da minha mente Cadê o mel? O mel? O mel do da chuva Me ajuda aqui, me ajuda Não posso negar que viaja que o povo Eu vejo a meu bicho, teu cheiro, meu gosto Mas quando acaba tudo e o mais se vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Juro, não queria te machucar Eu sei que vai doer demais, sem coração Mas nada certo, essa é minha condição É ela que eu amo, não é você O mel do que se só acontece com a gente Você é feito um nome, eu sou da minha mente Sou da minha mente Eu sei que vai doer demais, você já é metade Caralho Meu coração Já perguntava por você Ele só voltava aqui Quando você apareceu Agora é mais hora pra te ver aqui comigo Pra de volta meu sonho E a galera O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração Já perguntando por você Ele só voltava aqui Quando você apareceu Então volta logo Que até meu relógio Na conta das horas Tendo vir aqui comigo Pra de volta meu sonho Oh! O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Diz eu te amo bem na tua cara Diz eu te amo bem na tua cara Diz eu te amo e tira Diz eu te amo e tira E te amo e tira Pra cima Olha quem disse que eu aqui não amo Mas pra não me entreguei Quando me araçou na cama Deu na cara sentada Aí eu viciei Olha quem disse que eu aqui não amo Mas pra não me entreguei Quando me araçou na cama Deu na cara sentada Aí eu viciei Olha quem era testada De parecida dela que a viça Vai, vai, vai Olha quem era testada De parecida dela que a viça da sentada Olha quem era testada De parecida dela que a viça A viça, a viça Olha quem era testada De parecida dela que a viça Ela caprichou na sentada Eita, balançada, andada e morreu Olha quem disse que eu aqui não amo Mas pra não me entreguei Quando me araçou na cama Deu na cara sentada Aí fora Olha quem disse Mas pra não me entreguei Mas pra não me entreguei Quando me araçou na cama Deu na cara sentada Aí voca era testada Aí voca que a viça da sentada Oi voca era testada Oi voca era testada O que parecida dela que a viça da sentada Capricha, capricha, capricha Oh voca era testada Eita, balançada e morreu É pra dançar a dois Dança, 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 paraíba Vai! Mais uma que é sucesso no Brasil inteiro E eu quero que vocês cantem comigo Mas aqui não custa nada a você, cabineira Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te viando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, algo em você Me diz aí que eu tô correndo te encontrar Perdoa, amor Retorna minha ligação E aí, aí, aí Alô 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 O que que custa você que me enganou? Alô Alô Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu vou te ligar Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, algo em você E aí, 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 aí Me diz aí que eu tô correndo te encontrar Então, amor Se atrapalhar Se atrapalhar a sua vida É toda minha ligação Já não vivem forte Já não vivem forte Amor Alô 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 Percebeu, Nordeste Deus, 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 deus Vai Vai Mano, namorada Tem mais uma Bora Deixa a paraíba Deixa a paraíba Alô 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 Saber ir embora, é melhor provar de amor A nossa história fica, mas a gente já acabou Tomara que ele... Aô! Lá tá Tom e eu, só que você Que passa amor contigo No banco de trás do carro Tira-me pra jantar Naquele restaurante recado Ah, deixa eu te dar um aviso Ei! O mais sabendo que sou do dia Seria melhor comigo Ah, deixa eu te dar um aviso Oh! Se vai saber o que sou do dia Seria melhor comigo Ei! O da boneca! Ei! Alguém? Luba! Eu nem te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando fora do remcono Sabe ir embora, também é pra mais tempo A nossa história fica, mas além de acabar O mar é que ele te leve Que passamos contigo, no banco de trás do carro De lá me pra sentar, naquele restaurante de casa Mas deixa eu te dar um aviso Você vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Mas deixa eu te dar um aviso Você vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Marro na boneca Eu sou Vicente Ferreira Dança, 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 nega Quem gostou, dá uma vaia pra nós, por favor Dá uma vaia bem forte pra mim, por favor Oh, paraíba diferente Gente, que felicidade, que alegria Que bacana estar aqui com vocês, rapaz Dividir uma noite como essa com vocês Pra gente é prazeroso pra caramba Muito obrigado mais uma vez, meu Deus, por essa oportunidade Obrigado, nação porrozeira, por estarem presentes Nesse evento, né? E a gente sempre lembrando Que a noite está apenas começando Já, já tem um grande parceiro Dodô pra sal Botando pra descer E logo depois pra pegar o sol com a mão Pra fechar com chave de ouro O nosso vaqueiro, o nosso parceiro Júnior Viana Dando continuidade Já, já A gente toma destino Barra de Santa Rosa, rapaz E amanhã, amanhã não Logo mais à noite A gente vai estar em Jardim de Piranhas Próxima sexta-feira, dia 5 A gente vai estar Na Serra de São Bento E também na Praia de Pipa Oh, Pipa E no sábado, já tive informação De que sábado É quatro chibatadas Ainda bem que a gente tem trabalho Pra executar, né? Oh, Priscila Quero que você cante um pouquinho aqui pra galera Vem cá Bora dançar Alô, meu parceiro Alivão Meu prefeito moral Abraço pra turma, Mercadoria Que Deus te abençoe sempre, sempre Obrigado pelo convite Tamo junto, né, nega? Bora dançar Joga pra cima Esse é o chão de nós Amor do Brasil Ferro da boneca Todo mundo falou Que o nosso amor Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que nunca é nosso bem E eu me deixei Por nosso poder E aí Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E eu não te ouço e te sigo Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E eu não te ouço e te sigo Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Te amo até o fim O mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que nunca é nosso bem E eu me deixei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E eu não te ouço e te sigo Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo E eu não te ouço e te sigo Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Te amo até o fim E eu não te ouço e te sigo Eu já te ouço e te ouço e te sigo Eu já te ouço e te ouço e te ouço e te ouço Ferro da boneca Tô lutando contra essa vontade de ligar Te digitei seu número Basta e fique apagar Descrevi-te e eu me desisti de enviar Te mandei embora pensando que eu vou dar E você falou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando E aí? E eu louco E eu louco E eu louco E nós Eu fiz isso a Deus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei E eu louco E nós Tô lutando com essa vontade de ligar Digitei seu número, baixe e fique a variar Deus me permite, me ama e desiste de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar E você botou um ponto de mar Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu do mal Agora tô chorando sentada no chão Que é o louco entre nós Que é o louco entre nós Eu me disse a Deus que eu não me liga Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Que é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu me disse a Deus que eu não me liga Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Perra na boneca Perra no município de São Vicente do Seminar Eita paraíba Quem sabe só dá mais comigo? Procurei, encontrei, meu amor, a minha caramedade Me entreguei, te mostrei, que eu sou a minha verdade Eu sou pássaro, não quer ser meu par Procure entender, porque eu sei você já não Eu nem sinto o ar, sonho viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu amo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena, muda nessa cena Vem ver meu roteiro, não vou o tempo inteiro Só você É, rumo a boneca Alô meu parceiro, Didi Produções Tamo junto, Didi Vamos jogar pra cima Puxa a valfada na batera Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça que te embriaga o coração A gente se entrega e chora sem querer A gente se entrega, aí você me quebra E salava limão E tá ficando louca, apaixonada Coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade, hora é a cerveja Que esticou perdendo de cerveja Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade, a tempestade, do deserto Não tem amor por perto Matem-vão, tiro certo no coração Saudade, hora é a doença Matadeira, castigo de feiticeira Sai que a gente é a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade, a doença, matadeira Castigo de feiticeira Sai que a gente é a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E salava limão Ferro na boneca E salava limão E salava limão Que apaixonada Coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade, hora é a cerveja Que esticou perdendo de cerveja Doida pra matar a gente E as bandas já é um terror Saudade, a tempestade, no deserto Se não tem, eu tô coberto Mato igual Cheiro certo no coração Saudade, hora é a doença Matadeira, castigo de feiticeira Sai que a gente é a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade, hora é a doença Matadeira, castigo de feiticeira Sai que a gente é a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E já nada limão Vem Quero que você Me leve na estação Assine com a mão E diga boa sorte Tô levando você Na minha saudade E a tua imagem Me acompanha na viagem A tua imagem Me acompanha Diga, senhor Não quero lágrimas Eu quero lágrimas Te adeus Te adeus Te adeus Não vou chorar Pois sei que vou voltar E a minha vontade É te bonificar Tô levando você No meu coração Espere por mim Aqui na estação Não quero lágrimas Não quero lágrimas Te adeus Te adeus Te adeus Quero lágrimas Te adeus Não quero lágrimas Te adeus Não quero lágrimas Te adeus Te adeus Quero lágrimas Te adeus Te adeus Te adeus Ferro da bonequinha Vamos continuar gente Ô Priscila E aí Briola É uma pena mas o nosso horário ainda terminado Tá chegando ao final Uma pena rapaz O parceiro do doutor Pressão já chegou aí com a equipe toda Já sim Tá se organizando direitinho pra já já mandar ver Muita música bacana Pra essa galera dançar e curtir de boa E a gente agora vai ali pra Barra de Santa Rosa Barra de Santa Rosa se Deus me permitir E aqui pra fechar com chave de ouro Pra pegar o sol com a mão O vaqueiro Juliana Alô meu prefeito Arivan Nibio Mais uma vez prefeito Ré Obrigado pelo convite, parabéns pela festa Alô Didi Produções Didi Um abraço pra você Didi, muito obrigado Pela interação, obrigado pela receptividade Abraçar o pessoal da polícia militar Polícia Civil Corpo de Bombeiro Todo mundo que tá interagindo nessa festa O nosso abraço Que Deus continue abençoando Gente, nós vamos fazer as nossas duas saideiras Vou fazer a minha E na sequência pra fechar com chave de ouro Vou convidar a nossa cantora Pra cantar pra vocês, tá bom? Porrozão Ferro da boneca Valeu, Paraíba Valeu, São Vicente do Chiridó Gente, obrigado pelo carinho Obrigado de vocês Obrigado pela presença Que Deus abençoe Ei, fora Paraná, não tem pra mim Me deu pro camarada E o amigo de Lênia Me deu pro camarada Pra te levar de por lá Pra pariga Pra gente ir embora Com toda a felicidade do mundo Eu quero que vocês respondam pra mim Aquele grito de guerra Fogozão Ferro da boneca Com que vocês respondam pra mim Não tem pra mim Eu quero que vocês respondam pra mim Eu souvalo e vou Eu souvela Eu souvela Eu tenho isso Eu sou legal Eu sou dog rę Eu sou legal Valeu, paraíba! Valeu, meu gente, de São Vicente do Cerenó, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, que liga o Deus, até a próxima oportunidade, se o nosso papai do céu nos permitir. Tchau, galera! Tchau, tchau! E a pedido, vamos terminar, senhor! Joga pra cima, São Vicente! Obrigada, gente, até a próxima, se Deus quiser! Joga pra cima, senhor! E final de semana tem, nós vamos usar o bolão, e encascar de pau, derrubar o bolichão. Final de semana tem, nós vamos usar o bolão, e encascar de pau, derrubar o bolichão. Vai arrumar muita caixada, e o paredão ligar, cinco horas e amanhã, nós vamos tudo pegar. Nós só queríamos tudo beijar, tudo entregar. Sauda, eu e meu parceiro, pra ficar bonito! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto